Tudo isso, eu sou o Tommy trazendo mais um vídeo para o canal E hoje a gente vai continuar aqui da onde a gente parou galera Top 3, Top 2 2 Vambora galera Na calma Tommy é o mais justo que tem O bugo Eu tenho certeza que ela já te disse isso Ela já te disse isso O próximo jogo é Wacko Wacky Eu tenho certeza que eu não posso Eu tenho certeza que eu não posso Eu tenho certeza que eu não posso Fazer contigo hoje né Grabpacks Poderia ser da Pessoal do Project Playtime Uma teoria Que ele guarda os Grabpacks daquele jogo aqui Eu sou preso Para uma lixeira Aí Bonde vai Olha ela O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é galera, fica bem clarinho Pode vir Chama 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 Vamos que sim, parece ir para nós Vamos? Bapou o fio Bapou o fio Não vai embora Bapou o fio Ah, depois eu quero puxar o fio Eu quero puxar o fio Ah Agora, vamos lá Bapou Vamos lá. E aí, bora galera. Esse puzzle aqui tem que ficar fácil galera, galera, que a gente aprendeu. Acabou já. E aí, bora galera. Então, Marcus, o que aconteceu? Você, eu estava indo para o dia, quando meu avião descobriu que eu deixei meu boleto em a cafeteria. Então, eu estou indo para o lobby. E aí, a lobby. A lobby. Vai me atropelar. Acabou o freio. Eu não sei não. Eu não sei não. Tem que dar para cair no meu nome. Deve que já está vindo onde eu postei de um mini-régeno, galera. Agora é o último jogo, estátuas. Está tempo de zerar. Esse vídeo já fica meio longo, viu galera. Galera, pedi para a gata e ela não consegui, por tanto eu vou sair pulando tudo. Você já jogou isso antes? Você é tão bom! Parece que você está pronto para o final jogo. Estou pronto para a gata e ela não conseguiu, por tanto eu vou sair pulando tudo. Eu espero que você tenha um bom dia no fim de semana. Até a próxima. Puxa, puxa, puxa. Bora galera, bora. Peguei bug. Aquilo é. Ah, esse puzzle aqui eu não gosto dele. Maybe, aqui né. Não, 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 não. É por isso que eu não gosto disso aqui, galera, que é de celular. Calma, a técnica é normal. Bem-vindo. Se você está fazendo isso aqui. Se você está fazendo isso aqui. Bem-vindo a Statues. Este curso de obstáculo é preparado para testar a sua endurance física e a sua força. As regras são simples. As luzes vão se transformar. Você pode mover pelo obstáculo de obstáculo neste momento. Mas, quando as luzes se transformam, você pode olhar para o que não pode mover. Você pode mover novamente, uma vez as luzes se transformam. Pronto, a colher já passou. Vou largar. Pronto, a colher já passou. Pronto, a colher já passou. Calma o nome O nome tá bravo, galera Não tem muito coisa Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Porque eu vou fazer a parte final E galera, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, dá o like e compartilha Pra poder continuar E é isso, galera Eu vou continuar aqui no próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau